Olá, ouvintes, ouvintas e ouvintos. Esse é mais um Mayara Responde. Deixa eu te apresentar primeiro, né? Não precisa, mas eu vou apresentar. Não, não precisa, porque você vai ver porque não. Apresentador, jornalista, palhaço... Palhaço não. É palhaço sim. Não, não. É sim. Apresentador de jornal da Band, do Café com o Jornal. E abandonou a Band News FM, Luiz Megali. Não, não abandonei. Não, tô sempre aqui, pelo menos pra ver os amigos. E morro de saudade da época de Band News FM. Mentiroso! De 2005 a 2011 como âncora e até 2014 como correspondente. Isso é verdade. Nova York. Foi uma longa vida na Band News. Não, eu acho que a gente tem... Eu tenho só lembrança boa de você aqui, porque, gente, eu cheguei aqui em 2008. Uau. Oito. Gente, era tão engraçado trabalhar com você, com o Mark, né, meu? Mark Tauil. Eu tenho que trazer ele, ele tá na lista. Arthur Covre, André Coutinho, tem uma lista boa aí, né? Maravilhoso. Eu lembro de várias coisas. Por exemplo, quando uma vez a gente foi fazer plantão de Ano Novo, dia 1º, você entrou aqui às 7 horas da manhã e eu tava na produção e não tinha ainda WhatsApp, essas coisas. Eu entrei no ar às 7 da manhã, é. E aí você falou assim... Era doído. Será que alguém me ouve aqui? Ah, você lembra disso? Eu vou falar o palavrão. Do palavrão. Eu falei assim, não me garante, não sei o quê. Vou falar o palavrão aqui. Não, melhor. Foi. Daí você pediu, né, pro pessoal dar e-mail. Não, é. História real. 7 da manhã de 1º de janeiro. Eu sentei, ó, de ressaca. Ó, viu? Todos nós, né? Todos nós de ressaca, né? Pô, 7 da manhã é claro que não tem ninguém ouvindo. E era uma época que a Band News ainda era uma rádio muito nova, né? Muito. Hoje a gente tem uma audiência monstruosa, mas naquela época a gente tava correndo atrás. É. Então a audiência não era tão grande quanto hoje. Então eu tinha certeza absoluta que não tinha ninguém ouvindo. Mas literalmente ninguém ouvindo. E aí eu abri o microfone, 7 horas da manhã começa aqui, bom, fazer o seguinte, gente. É óbvio que não tem ninguém ouvindo. A gente sabe, eu sei, você sabe. Ou você saberia se você existisse, porque você não existe, não tem ninguém aí. Então eu vou fazer o seguinte, tá aqui aberto o nosso e-mail, bandnews.fm, é, e-mail ouvinte. 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 Noiva Lívio Palavrão que tem duas letras. Né? Se chegar, eu não falo. Bom, é, tá. Maiara, no que eu falei isso, começou a chegar mensagem uma atrás da outra, papapapapapapa. Eu tô aqui. Fala não, fala não, eu tô aqui. Vão tirar a rádio do ar, vão te demitir. Pô, tem gente mesmo. Então vamos lá, vamos às notícias. Aí dá até um ânimo maior, né? Pô, não tô fazendo isso pra ninguém. Eu não estou só. Você imagina se fosse na época do WhatsApp, porque naquela época só tinha um e-mail, né? Pode conversar. no WhatsApp então, pois é, no WhatsApp se fosse hoje, eu não faria você já saberia, sempre vai ter alguém um taxista, alguém no carro, mas eu nunca imaginei que tivesse alguém ouvindo com um computador na frente, o que que o cara tá fazendo às 7 horas da manhã, naquela época não dava pra mandar mensagem por, 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 não tinha nem smartphone não tinha nem smartphone, exato então o cara, além de tá ouvindo, ele tava na frente do computador tipo, né? eu falei, pô, tem cara que tá mais, pode falar palavrão aqui? pode, tem cara que tá mais fudido que eu eu ia falar, pode falar palavrão porque eu vou lembrar, é óbvio da clássica entrevista sua com o Vessel né, que você falou, o Vessel tava lançando um livro, o livro se chamava Quem Tem Pressa Come Cru, e o Megali soltou um Quem Tem Pressa Come Quem Tem Pressa Come Cru, mas você falou um ênfase no... não, não teve ênfase não, isso aí se for aumentando não, 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 João, bota aí Vessel, eu vou aproveitar a deixa e fazer uma propaganda sua aqui, porque eu sei que você está lançando amanhã um novo livro Quem Tem Pressa Come Cu Come Cru você teve ênfase sim, você falou assim, ó Quem Tem Pressa Come Cu não, eu não falei isso falou eu falei, não, a gente tá recebendo aqui, o Vessel o grande Vessel, um beijo pro Vessel que eu sei que ele tá nos assistindo maravilhoso, é, eu amo ele eu até hoje fico com medo dele ter achado que eu fiz aquilo de propósito não, mas dá pra perceber que você não fez é, e foi muito engraçado bom, vocês ouviram a reação dele, né? Ele começou cru? quem tem pressa come cru, e ele falou com a maior fleuma cru, eu, cru e seguimos adiante como se nada tivesse acontecido e aí eu acho que o Vessel e a editora se deram conta de que esse negócio de comer cru podia facilmente ser confundido com o outro e o livro, e o livro na segunda tiragem mudou de nome virou Comidas Frias para Dias Quentes ai, melhor muito melhor é, ótimo não dá pra colocar cu no... não corre risco do apresentador não corre risco de entrar um cu na receita ficou legal eu acabei fazendo um favor pro Vessel é verdade, você devia pedir uma graninha aí, né? e tal mas eu lembro muito também de uma outra história que a gente passou aqui do Zacarias, lembra do Zacarias? do Zacarias e o Mark, o Will entrou aqui no ar e tal e era trânsito não tem gravado, sabia? não tem, né? a gente não lembrou de pegar na época e acabou se perdendo putz, aquela era, acho que foi a mais sensacional de todas aquele dia eu achei que, eu achei que eu vou ser demitido eu acabei de passar do ponto que a gente sempre tentava empurrar a corda um pouquinho mais fazer uma coisa mais criativa, mais nova e tinha um repórter, que era o Mark Tauil que é uma pessoa única que é uma pessoa única largou o jornalismo, bom pra ele parabéns tá bom, Mark, bom negócio ele era o meu repórter eu apresentava o noticiário aqui das 6 às 7 da manhã o que o Bairão apresenta hoje quer dizer, o Bad News melhorou infinitamente e o meu repórter na rua era o Mark Tauil e o Mark é um imitador de primeira ele é e naquele dia a gente estava comemorando acho que o aniversário de morte ou o aniversário de vida do Zacarias não sei quantos anos, se fosse vivo e o Zacarias faz parte da lista de imitações do Mark vamos às coisas de São Paulo informações do repórter Mark Tauil hoje é aniversário do Zacarias e pra comemorar essa data tão especial do personagem tão querido pra nossa infância o Mark vai dar o boletim de trânsito com a voz do Zacarias eu achei que ele não fosse fazer mas ele fez e ele falou pois não Megali a Rebouças evita a Marginal não vai pra Marginal e foi pro ar o ouvinte foi a loucura achou aquilo muito engraçado mas eu posso contar o desfecho? óbvio é bom o Mark acabou o jornal ele foi lá fazer a pauta dele ele tinha uma pauta não sei se era o Fernando Henrique o Lula e eu fui avisado que o diretor queria conversar comigo mais tarde é o Barão que é o grande amigo do Megali era nosso chefe meu melhor amigo exato exato infância ele teve que me dar triste notícia que o André Luiz Costa queria bater um papinho comigo e com o Mark bacana ah comigo e com o Mark você sabe você sabe por que Barão o Barão eu acho que você sabe porque e o Mark foi chamado a gente entrou na sala do André o André é ótimo é meu amigo também tá comigo até hoje é meu chefe até hoje lá na mas ele sabe ser cruel quando necessário não e o Barão ligou pro Mark e falou assim Mark você pode por favor voltar aqui pra rádio o Barão é aquela placidez né você pode por favor voltar aqui pra rádio não mas eu tenho uma pauta pra fazer não não volta pra cá daí eu mas o que aconteceu não vem pra cá é melhor você vir pra cá e ele ó é né porque esculpa ele já sabia sabia aí a gente entrou na sala do André nós dois em pé ele na mesa vendo um papéis abriu uma pasta e a gente lá olhando um pro outro fechava a pasta telefone Jack por favor avisa não sei quem sobre não sei o que criando aquela tensão ó é maravilhoso ele criando um ambiente pra gente já perceber o quão morto terminou de fazer tudo isso olhou pra nós deu uma pausa dramática pausa do André a gente como diz o próprio Mark suava que nem a Hello Kitty aquelas gotinhas caindo rapidinho aqui olhou pra nós e falou Zacarias e nada mais disse e ficou esperando a nossa reação e aí o Mark foi o primeiro a falar maravilhoso mas André é um ícone o Zacarias é um ícone é a puta que vai e aí toma no tomba mas sobrevivemos e hoje eu inclusive acho que o André no fundo gostou daquilo eu acho que ele achou bacana mas é chefe né mas é chefe é chefe e com toda razão foi lá e falou não a rédea desses meninos tá muito solta e deu uma puxada aqui pra gente pra gente ficar esperto muito boa você tinha o seu galinho que mataram o seu galo é mataram era um galinho que o galinho ele comentava as notícias ele se manifestava sim sim era demais a gente dava notícias seríssimas esse jornal era um barato era demais a gente dava notícias seríssimas o presidente afirma que o combate à corrupção será intensificado e bibibibibib cum eu não entendi a nada teve uma que eu liguei pro Mark nessa mesma época é um risco trabalhar com o Mark infelizmente a gente não tem essas coisas gravadas eu não sei porque a gente não guardou e eu falei para a produtora avisar o... O produtor, na época, era o João Boneto. João Boneto. Eu pedi para o Boneto avisar o Mark que o Galo ia chamar ele. Em vez de eu chamar, 6 horas e 25 minutos, informação do trânsito com o Mark Taúil. O Galo ia chamar. Então voltou do intervalo, subiu a trilha, e colocou... O Mark Taúil com a informação do trânsito, né? Era o que ele estava falando. E o Mark entrou, pois não, Galo, situação complicada aqui na 23 de maio. E para segurar. E a gente agia com a maior naturalidade do mundo. Galo não é um elemento vivo e opinativo do programa. Sim, não. Muita dia acabou morto. Mas morreu. Morreu. Fui para a panela. Fui para a panela, o pobre do Galo. E você vê que coisa, né, menino? Você podia ter sido mandado embora umas 600 vezes daqui. É. Mas eu... Mas você subiu. Você ainda... Olha que coisa, né? Literalmente subiu, né? É, subiu o primeiro de país, né? Você foi para Nova York, foi sensacional. Hemisfério Norte. E depois veio para cá. Como foi o teu experiência em Nova York? Cara, você fazia muita coisa. Você fazia tudo sozinho, né? Você levava equipamento. Fazia. Que é uma proposta nova de jornalismo, né? Que, aliás, está sendo adotada... Sim. Por muita gente. E basicamente é assim que funciona hoje. Aquela coisa de operar a câmera. Tripé, você e o seu próprio produtor, você e o seu próprio editor. É claro que eu tinha uma mão da editora de internacional do Jornal da Band que dava um tapa nas matérias, mas sempre que possível, eu mesmo editava. Então, a matéria, desde a concepção da pauta... Desde pensar no que você ia fazer, né? Até a finalização, as ligações que a gente tem que fazer para marcar a entrevista, a própria entrevista, as imagens que vão ajudar a compor a história que a gente está contando, tudo isso era eu que fazia. Mas eu vou estar sendo injusto se eu disser que era só eu, porque a minha mulher me ajudou muito nesse processo. A Ana, que ainda é psicóloga, mas trabalhava clinicando naquela época, dava aula, ela topou largar tudo, ir para Nova York, aprendeu a mexer na câmera, aprendeu mesmo. O Matosão, que é um dos melhores cinegrafistas do Brasil, deu um curso rápido para a gente ali. Então, o que eu sabia fazer, ela também sabia fazer. Então, em muitas matérias, ela estava lá me ajudando. Como a minha cinegrafista. E em muitas coberturas, eu convenci a Band a pagar passagem, hospedagem para ela, para que eu tivesse um cinegrafista. Ai, que legal. Então, a gente meio que se virou de um jeito mambembe, claro, nesse sentido, mas muito profissional, porque a gente tinha que manter o padrão de qualidade da Band. A gente não abriu o nosso próprio canal, tem um padrão de qualidade que a gente tinha que manter. Inclusive, demorou para que eu entrasse no ar, para que as imagens começassem a ter a qualidade desejada pelo jornalismo da Band, para que o off ficava adequado. Foi um período de transição que eu passei lá mesmo, aprendendo a fazer TV, porque eu nunca tinha feito TV. Eu já tinha participado de cobertura do Band Folia três vezes, mas eram coisas transitórias, muito rápidas, e eu nunca tive contato com a parte técnica, com a iluminação e etc. Então, eu nem o que aprendi na marra. Então, foi uma experiência super. Eu ia em um país diferente. Demais. Foi uma experiência muito, muito bacana. Durou três anos, dois anos e quase três anos. Mas, voltei feliz. Qual é uma coisa que você cobriu, que mais te marcou, que você mais achou, cara, foi foda? Ai, tanta coisa. Difícil, né? É difícil, mas eu vou ficar com a eleição de 2012, que foi a reeleição do Obama. Não pelo momento histórico em si, porque o Obama já tinha sido eleito, ele estava só sendo reeleito. Então, não foi uma eleição tão quente quanto essa última do Trump. E nem a primeira eleição do Obama, que tinha esse aspecto histórico, o primeiro negro, o país numa crise profunda. Era uma eleição com menos temperatura, mas foi a primeira que eu cobri ao vivo. Então, foi muito importante para mim. E a segunda... Ah, não. Eu vou falar três. Boa, manda. Bom, eu ia falar que a segunda era do Furacão Sandy, em Nova York, que foi... Deu uma boa detonada. É, deu uma boa detonada, mas eu não vou colocar essa do Furacão, porque... Porque, na verdade, a maior parte das mortes aconteceu longe de onde eu estava, então eu não tive uma visão ao vivo, realmente, dessas partes mais dramáticas. Eu peguei aquilo que eles chamam de aftermath, que é aquilo que acontece depois, né? O ressaldo de mortes, o ressaldo. É, o ressaldo. Prédio que tombou, eu fui lá e cobri tudo isso, mas eu não estava lá vendo a coisa acontecer de fato. Eu vou colocar, em primeiro lugar, mais impactante até do que a eleição, o assassinato daquelas 27 pessoas, 21 crianças, numa cidadezinha chamada Newtown, que fica em Connecticut, há uma hora e meia de Nova York. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma sexta-feira, um daqueles tiroteios que acontecem na escola dos Estados Unidos, mas a gente está falando aqui de 21 crianças com idades entre 5 e 8 anos. Minha mulher estava grávida, foi um impacto tremendo. Aconteceu o tiroteio, quando a gente viu o tamanho da coisa, eu liguei para a redação e falei, olha, eu preciso ir para lá, não tem trem. Agora. Agora. A chefe de redação falou, olha, vai para tal endereço, a gente já está aqui reservando um carro para você, você vai dirigindo até lá, está com carta de motor assim, dia a toa, beleza. Fui dirigindo até lá, enquanto isso a gente ia ouvindo a notícia no rádio e entrando nas rádios, né? Na Band News FM, na Rádio Bandeirantes, porque eles estavam me ligando e eu dirigindo, a Ana sempre, meu amor, eu te amo, segurando o telefone aqui para que eu não estava dirigindo, para que eu pudesse entrar no ar, então foi essa correria e a gente conversando o tempo todo sobre o horror que estava acontecendo à medida que as notícias iam chegando e quando a gente foi sair da estrada principal para pegar a estrada vicinal para a Newtown, foi quando eu, eu não vou conseguir colocar em palavras o que eu senti nessa hora, mas a gente saiu da estrada, virou à direita, num retornozinho pequeno e aí eu vi aquela placa escrita Newtown e havia duas horas que tinha acontecido a tragédia, mas aquela cidade já estava gravada na minha mente como o palco de um negócio terrível, um negócio tão demoníaco que escapa a nossa compreensão, então na hora que eu estava virando e vendo aquela placa passando do meu lado, parecia que eu estava dentro de um filme de terror, que você está chegando numa cidade amaldiçoada e o que eu encontrei de fato foi isso, você imagina uma cidade, você é de Cascavel, eu sou de Orofino, essas duas cidades perto de Newtown são metrópoles, uma cidade com 5 mil habitantes em que de repente... Todo mundo se conhece... Todo mundo se conhece e de repente 21 crianças e 6 adultos são brutalmente assassinos. Você consegue imaginar o peso daquela atmosfera? Eu não acredito que alguma vez na minha vida eu vá fazer uma cobertura tão impactante e tão pesada. Perguntou, por que você voltou, por que você voltou? me foi dada a alternativa de ficar lá. O Mitri, o André Luiz Costa e a me ligaram, falaram, a gente está formatando um programa novo, vai ser assim, assim, assado, pelas manhãs, os seus parceiros devem ser tais, tais e tais, me falou uma série de nomes lá que depois a gente fez pilotos, filtrou, acabou ficando a Aline, Aline Mildley, que hoje está na Globo News, Mauro Soares, Ana Paula Rodrigues, e eu achei a proposta ótima e o Mitri falou assim, o que você quer? Você quer voltar para o Brasil ou você quer ficar aí como correspondente, a gente está muito satisfeito com o seu trabalho e pode ficar? O Mitri me dá uma semana? Ele falou, não, um dia. Pô, já está te dando uma baita oportunidade, você ainda fica de preço. Uma semana? Vai, merda. Eu desliguei, falei com a Ana, falei, o que você acha? A gente gostava muito de Nova York, eu gosto muito de Nova York. Bom, a gente ponderou ali que a nossa filha já estava com 10 meses e estava crescendo longe da família, longe dos primos. Para a gente que é do interior, essa coisa de crescer longe dos primos é uma coisa grande, Muito. É uma coisa que importa. E ela já tinha primos da mesma idade e a gente nem conhecia os bebês. E eu sempre imaginava, porque esse negócio de ser correspondente era um sonho que eu tinha, mas eu sabia que não era para sempre, que é transitório, quem está lá volta, o outro vai. E exige um sangue nos olhos que geralmente quem é mais novo e não tem filhos, tem. exige uma dedicação que quem forma a família dificilmente vai conseguir ter. Eu sempre imaginava como que eu voltaria. Falar, pô, será que eu vou ter que voltar para... voltar a ir para a rua? Eu não teria problema nenhum nisso, mas não sei se eu estava a fim de voltar. Mas é uma coisa que a gente já fez, né? Não é nada novo. já cobri muita enchente, já cobri muita eleição no Brasil, não seria nada novo. Pô, me foi dada a oportunidade de ser apresentador de telejornal. Vamos nessa? Ela, vamos nessa. não foi nem no dia seguinte, foi no mesmo dia. A gente ligou para o Mitra, falou, Mitra, conte conosco. E aí na semana seguinte, ele falou, mas não vai ser tão fácil assim. Você tem que vir, vir para cá, venha daqui a dois dias, já me comprou passagem, vai fazer um piloto. É, um teste, os diretores aqui vão ver se gostam, se não gostam, porque de repente, a gente escolheu, vou fazer o piloto, fica uma merda. Fiz o piloto, gostaram, e deu certo. Óbvio, né? É que eu sou suspeita, mas eu acho o Megali muito talentoso, muito carismático, você tem vontade de ouvir o que ele está falando, entendeu? Isso é muito legal. Faz quantos anos isso? Faz quantos anos o quê? O Café com Jornal? Você acha isso? Eu não sei. Não, eu acho isso em 2008, quando te conheci, mas... O Café com Jornal estreou em maio de 2014, então a gente está para fazer quatro anos agora. E que hora você levanta para fazer? Eu já levantei muito mais cedo, porque no começo a gente entrava no ar às seis da manhã. É verdade. Então, eu levantava às duas e quinze. Ai, que legal. E para levantar às duas e quinze, eu ia dormir às sete da noite, no máximo, dava oito e meia da noite, já começava a arrancar os cabelos. E em geral, às sete e meia. No horário de verão, eu ia dormir com o sol forte. Sim, imagina, eu ia dormir antes da minha filha. Era uma coisa deprimente. Não, é deprimente. É deprimente. Se acordar antes do ferante, antes do padeiro, antes do entregador de jornal, é duro. Hoje a gente entra na hora às sete e meia, então eu consigo acordar às quatro e quinze, às quatro e quinze, toca o despertador, eu saio da cama às quatro e meia. Ok, vai. Tá bom, é digno. Aí sim, mas duas e quinze, duas e quinze é difícil. É de doer, né? É de doer. Ah, é de doer. E eu estou nessa vida faz tempo. O meu primeiro emprego no jornalismo foi em 2000, na Rádio Jovem Pan, eu entrava às seis da manhã. Depois eu vim para a Band News FM apresentar junto com o Boechat, mas eu fazia também o noticiário das seis da manhã. Depois virei correspondente, o fuso horário era super desfavorável. em algumas épocas do ano, eu acordava às quatro da manhã para poder entrar com o Boechat. E agora eu estou acordando às quatro da manhã. Então eu estou há muito tempo nessa vida. E eu já fui jovem. Já foi jovem. Eu já fui um cara que gostava de sair à noite. Podia vir trabalhar de resata, né? Mas eu já fui um cara que gostava muito de trabalhar à noite, de sair à noite, de badalar. E eu me lembro quando... Aliás, uma história. Eu entrei na Jovem Pan, eu estava desempregado, por causa do Barão. Eles estavam precisando de um cara lá para ser radioescuta do Internacional, alguém que falasse inglês. O Barão. Ouvir as notícias. Ouvir as notícias. E se tivesse alguma coisa importante, fazer um texto para o locutor ler. Não entrava nem no ar. Era um trabalho... Era o... O babase. Era a função mais rastaquera do jornalismo lá, mas que é super importante. Sem ela, você perde as notícias. Por causa do Barão. E eu me lembro de ter recebido essa oferta e ter falado, pô, eu não vou conseguir. Seis da manhã, eu preciso acordar às quatro e quarenta e cinco. Cinco da manhã, eu não vou conseguir. Uma boa vida de barata. Para chegar até a Avenida Paulista. Aí eu falei para mim mesmo, eu vou aceitar esse emprego, eu vou ficar um ano para fazer currículo, depois eu... Vaso. Vaso. Vou para a imprensa escrita, que todo mundo acorda à tarde, vou trabalhar em revista. Mas aí, uma coisa foi levando à outra e lá se vão dezoito anos acordando de madrugada. É, agora, mas... Ah, mas se acostuma, né? Não. Não, não. 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 Eu sei disso, que eu trabalho aqui à tarde. Graças ao meu senhor, eu trabalho à tarde aqui na Bud Nils. Obrigada, Deus, pela oportunidade. Mas, Megali, você está falando que você é tímido, né? O Megali é muito bonitinho, porque às vezes vem alguém conhecer ele, ele fica todo... Eu fico envergonhado. Obrigado. Ah, adoro seu... Obrigado. O pessoal vai te pedir autógrafo muito, assim, ou, quer dizer, a gente adora que ninguém pede mais, mas conversar, tirar selfie... Muito. E aí, você fica nervoso? Com a TV isso aumentou muito, né? É, até porque tem o Jornal da Band também, que você faz e tal. E com o Jornal da Band se multiplicou em muitas vezes. Alô Rio? Muito. Ah, eu fico feliz, eu agradeço, abro um sorriso largo, mas se a conversa dura mais que 30 segundos eu já começo a ficar desconfortável. Porque... É muito elogio, sabe? É, nós não estamos parados. Porque ninguém vem falar eu te acho um merda, sabe? Até seria mais fácil, porque aí eu falo, ah, é... O Megali adora debater, inclusive. Eu adoro, adoro. Você quer? Bota ele pra debater. Mas quando o cara vem falar assim, eu adoro o seu programa, eu adoro você, você é super legal, eu acho incrível, fico super feliz, eu ganho o dia quando isso acontece. Mas eu não sei o que falar. O que eu vou falar? Sou mesmo. É, eu sou foda. Eu sou cara. Começa a fazer isso. Eu fico envergonhado. Mas eu gosto, façam, venham falar comigo. Gente, olha, meu Deus, eu queria ficar o dia inteiro conversando. Tá acabando já. Obrigado pelo convite. Muito feliz, viu? Imagina. A gente sente a maior saudade de você. Ah, eu sinto também. pra contar as novidades pra gente. Voltarei. Ó, gente, sete e meia da manhã, café com jornal. Acorda cedo, aí sete e meia da manhã dá pra encarar. Tá, tá. Tem tanto amigo que fala, aí eu não acordo, eu não vejo porque eu não tô acordado. Eu tô mandando um soco na cara. Sete e meia da manhã você não tá acordado? Não, é. Oito da manhã? Não, mas eu tenho muito amigo que acorda mais cedo pra ver, sabia? Que fala sempre. Jura? de curtir o canal da Band News. O Mayara Responde, né? Pra você receber sempre quando, né? Novos vídeos aparecerem. Curta, compartilha, conte pros amigos e a gente sempre vai trazer gente maravilhosa que vem ao Megalha. Obrigada. Tchau, tchau, gente.